Já sabemos como vai se desenrolar o trailer de Assassin's Creed Shadows, ou melhor, o trailer de gameplay do jogo, que até o momento acreditamos que vai de fato acontecer somente no próximo dia 10 desse mês, dentro do evento Ubisoft Forward. A Ubisoft já deu a letra e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse assunto. Aliás, tudo indica que vai ser do jeitinho que todos nós queríamos. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado à vontade e também em casa. Muito obrigado a todos que já são inscritos do canal também e eu agradeço muito por tudo que vocês fazem diariamente aqui, pessoal. Lembrando sempre que caso não esteja recebendo as notificações aqui do canal, o YouTube sabe como é que é, cola comigo no nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu envio pessoalmente o link de tudo o que nós publicamos aqui e você não fica mais pendente, dependendo do sininho. O link para o nosso WhatsApp está no comentário fixado, beleza? Só bora! Bom, galera, eu não estou louco não e quem tem acompanhado os nossos conteúdos já está sabendo do que eu estou falando, mas eu achei legal fazer um vídeo porque nem todo mundo acompanhou os conteúdos dos últimos dias, principalmente o que nós fizemos ontem. Ontem nós concluímos junto a The First Mission Assassin's Creed Shadow Discord, né? Foi uma das coisas mais incríveis, sinceramente, que eu vi a Ubisoft fazer nesses últimos anos, tá? Realmente o marketing dos caras para Assassin's Creed Shadow está do caramba! Eles estão arrebentando e eu estou feliz de ver, porque até mesmo esses dias atrás eu estava reclamando, né? Porque o marketing da Ubisoft não avançava, não ia e não sei o quê, mas agora os caras estão detonando. E o The First Mission, né? Para quem não está ligado, foi aí um evento no Discord, onde metade da comunidade pegava algumas informações, eu como produtor de conteúdo pegava outras informações e juntos nós conseguíamos, nós conseguimos, na verdade, né? Resolver os enigmas propostos pelo mestre Shinobi Makoto... Ih, esqueci o nome do mestre, mano. Komatsu? Komatsu, acho que é, né? É isso aí. E, galera, foi muito legal. Ontem nós descobrimos um monte de coisa. E sim, nós descobrimos ao término que a conclusão de tudo que nós fizemos vai se desenrolar no trailer de gameplay no próximo, né? Dia 10, lá no Ubisoft Forward. Nessa brincadeira, nessa gincana, nós descobrimos dois alvos, é, mano, dois alvos que serão assassinados no trailer. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, saca só. No... Tudo isso aqui que vocês estão vendo faz parte da gincana. Quem não viu, né? Dá uma espiada na nossa... no nosso... Como é que fala, mano? Na opção ao vivo ali do canal e lá vai estar bonitinho para você assistir. Mas, enfim... Aqui nós temos dois nomes abaixo de Yoda Nobunaga, que é o Fujioka e Lorde Hayashi. Esses dois caras serão finalizados no trailer de gameplay. Um, quem vai pegar vai ser o Yasuke e o outro, quem vai detonar, vai ser a Naue. Como sabemos disso? Repito, quem acompanhou o conteúdo tá ligado. Nós fizemos várias buscas para descobrir o nome dos nossos alvos. A ideia era descobrir os alvos a serem assassinados. O lugar em que nós iríamos emboscá-los. E a maneira com que nós iríamos finalizá-los, né? Tanto a Naue como o Yasuke, né? E durante as três horas de live nós descobrimos quem eram as figuras, né? Que é o Fujioka e o Lorde Hayashi. O local onde nós vamos detonar ele, que é Fuji... Fuji... Fujiyama... Fukushiyama. Eu acho que é o nome do lugar onde nós vamos detonar eles. E a forma com que nós vamos eliminá-los é a Naue com a lâmina oculta e o Yasuke com a sua katana, né? No final de toda a brincadeira, nós vimos o que você tá, né? Quer ver? Eu vou até colocar aqui na tela, que eu acho que fica mais fácil de você ver, né? Olha lá. No final de toda a gincana, né? Nós nos separamos aqui com o logo, né? Do Ubisoft Forward e tal. E aqui o mestre Komatsu nos falando o seguinte. É isso. Temos a data correta de quando acontecerá os assassinatos. Você nunca deixa de me surpreender e tal, pá. Agora só nos resta assistir ao desenrolar do assassinato no dia 10 de julho durante o evento Ubisoft Forward. Ou seja, é lá que nós vamos ver o desenrolar de tudo que nós fizemos. E por que eu digo que o trailer vai ser do jeito que nós queríamos, né? Eu comentei isso lá no início. Porque, olha, no começo da nossa cobertura aqui no canal, eu tenho falado muito sobre esse lance de trailer escriptado e picotado, principalmente, dentro da Ubisoft, né? A gente tem visto muitos trailers picotadinhos ali e tal. E isso não é legal. Valhalla foi assim e deixou a gente morrendo de medo. Vocês lembram do primeiro trailer de Valhalla, mano? Do gameplay? Se eu achar na internet, vai estar passando aí ao fundo aí pra vocês verem. Mano, foi ridículo. Mal mostrava o rosto do Eivor porque não estava pronto, né? Mostraram só umas mecânicas e tudo cortadinho, cortadinho. Mano, horrível. Como que eu queria o trailer de Shadow? Eu já comentei pra vocês aqui. Eu queria que fosse algo como foi, por exemplo, o trailer de Odyssey, né? Ali em Odyssey a gente vê um cara controlando a Cassandra, ela chegando ali em algum lugar. Depois ela pegando o cavalo, correndo no final ali, lutando contra um cara. Tipo, é isso que eu quero. Um gameplay guiado. E posso estar enganado, mas acredito que não, tá? Em Assassin's Creed Shadow, agora no trailer de gameplay, nós teremos gameplay guiado. Porque nós veremos Naue indo atrás de um dos alvos que nós descobrimos e o Yasky indo atrás de outro alvo. Provavelmente vai ser, sim, dois gameplays, né? Um de cada personagem, talvez extenso e guiado, cara. Tipo, como foi o Outlaws agora, recentemente. Então, assim, eu tô muito feliz, porque pra mim é certo que não será escriptado como aquele trailer ridículo de gameplay do Valhalla, né? O primeiro trailer de gameplay do Valhalla foi terrível. Nos deu medo. Mas esse aqui vai ser ok e eu tô muito contente por isso. Se você também, comenta aqui. Lembrando que dia 10 nós estaremos ao vivo, uma hora antes do evento começar, pra gente já dar as nossas resenhas. E seguinte, galera, antes que eu me esqueça, deixa eu mostrar uma parada pra vocês. Eu já mostrei isso antes, né? Em alguns lugares, inclusive nas redes sociais e na nossa live de ontem, mas caso você não tenha visto. Aqui, ó, nós temos, de fato, os detalhes sobre a lâmina oculta Draconidia da nossa querida Naue. Olha aí. A lâminazinha, aqui ela sendo ativada, né? Dessa maneira aqui vai usar como lâmina oculta mesmo, pra finalizar os inimigos. Aí depois ela estende um pouco mais pra que a Naue possa virá-la, igual o Connor, mano. Virá-la e aí sim usá-la como tanto, né? Olha lá, ó, tanto mode. O modo tanto. E eu acho tão legal, mano. Tá tão bonito isso aqui. Realmente eu tô muito feliz, cara. Da lâmina pivô, né? Estar voltando dentro da franquia. Depois, ontem, nós desbloqueamos essa imagem também, né? Que aqui nós vemos... É uma imagem conceitual, tá, pessoal? Nós vemos a Naue pulando aqui. Um samurai passando lá em cima. Talvez o Yasuke, aqui embaixo, aqui, ó. Fazendo cocô lá no fundo, lá. Foi flagrado, que nem a galera falou antes na live. Aqui nós temos outra arte conceitual muito bonita, né? Que mostra aqui uns castelos, uns bagulhos muito doidos aqui em cima. E os dois personagens, cara, com aqueles trajes de palha. Olha que louco. Yasuke exuberante mostrando as pernas. Eita, Yasuke, safado. E a Naue aqui. Achei muito legal, mano. Achei muito legal essa imagem. Essa imagem aqui, galera. Olha que legal. Agora aqui a gente vendo, né? Tudo congelado. Inclusive, esses detalhes aqui em cima. Lembra que os diretores falaram? Que se nós andarmos aqui por cima, ó. E não tomarmos cuidado. Essas estalactites aqui, esses negócios, eles vão cair. E vai nos... Delatar para os inimigos. Quero só ver isso em game. E por final, nós temos aqui o que, se eu não estiver enganado. É uma imagem do castelo Kaneda. Ou Kaneda, como você quiser, né? Lá no fundo. Tudo imagem conceitual. Pessoal, não é imagem do jogo. Beleza? Mas o que mais me chamou a atenção aqui, foi isso aqui, ó. Esse traje da Naue. Cara, eu não sei se isso aqui... Eu sei que é uma imagem conceitual. É uma pintura e tal. Mas eu torço do fundo do meu coração que isso aqui esteja presente no game, mano. Olha esse traje, mano. Com essas ombreiras, com essas linhas vermelhas, essa saia. É, né? Aqui o... Umas faixas, né? Aqui na cabeça e tal. Eu posso estar enganado. Mas pode ser o traje de mestra da Naue. Não sei. Estou falando besteira. Estou falando achômetro puro. Mas independente do que for, eu gostaria muito. E detalhe, mano. Olha só. Aqui tem vários samurais passando aqui embaixo, né? E aqui em cima, mano. Ela está segurando o gancho, mano. Será que nós teremos de volta uma mecânica... Talvez, né? Uma mecânica semelhante. Ou a mesma mecânica, sei lá, que nós tínhamos com o Connor no 3. Onde ele jogava, né? A corda, assim, e pulava. E aí o cara ficava pendurado. Ou será que ela vai pegar o cara no gancho e puxar para cima? Pô, seria uma mecânica muito louca, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Tamo junto. Qualquer novidade, como sempre, eu trago para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri